E aí galera, beleza? Youtuber genérico de comentário número 4585 aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. E cara, antes de eu falar aqui sobre o Ricardo Hara, que é o tema do vídeo de hoje, eu tive muitos comentários no último vídeo de gente me acusando que eu era viciado em hentai, que eu assistia hentai, por causa da thumbnail que eu coloquei e por causa de um gifzinho que tinha no início do vídeo. E bom cara, a minha resposta pra todas as pessoas que vem me acusando disso é que... É, eu assisto hentai cara, sim, eu... Mas não vamos ser hipócritas aqui, beleza? Eu sei que vocês também assistem, mano. Vocês não me enganam, mano, vocês não me enganam. Porque nos comentários daquele vídeo tinha muita gente recomendando hentai um pro outro, então... Eu sei mano, eu sei, a gente tá no mesmo naipe. Eu tô ligado que vocês são safadinhos também, não vem com essa, beleza? Mas enfim, pro vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o Ricardo Hara e não se preocupa, eu não vou falar daquela treta entre ele e o Digo no Twitter, porque caso você não tenha visto, já teve 1500 vídeos sobre essa treta de canais de comentários. Então se você quiser se informar melhor entre Ricardo Hara vs Digo, vai num desses canais de comentários aí, beleza? Apesar que essa treta poderia ser facilmente resolvida em uma partida no Mortal Kombat 9. Mas tudo bem, hoje eu tô aqui pra fazer algo diferente, porque basicamente depois dessa treta o Ricardo Hara vem postando uns vídeos um tanto quanto duvidosos e eu tô aqui pra dar um contraponto nesses vídeos, beleza? E cara, basicamente nesses vídeos ele tenta responder basicamente todas as críticas que ele vinha tomando sobre expor demais a sobrinha dele em lives e em thumbnail. Mas então, sem muita enrolação, vamos direto pros vídeos aqui, que é o que importa, né? Então, deixa rolar aí, beleza? Não tinha ninguém pra gravar, coloquei a minha sobrinha pra gravar, daí ela começou a ler uns comentários ali. E eu, como sempre, né, fico sendo culpado. É, você vê que o Ricardo Hara sempre usa a mesma tática aqui. Ah, eu sempre sou o culpado, nunca os outros, sou sempre eu. Só que é o seguinte, cara, eu concordo com o Hara que ele não tinha culpa das pessoas escreverem aquele tipo de coisa no chat e a sobrinha dele lê. Só que isso se repetiu por muito tempo e o Ricardo Hara tinha ciência, tinha a mínima ciência da situação e ele não fez nada. Então, eu acho que nesse ponto em específico, ele tem um pouquinho de culpa, beleza? Um pouquinho de culpa nessa situação em específico. Daí vem uns caras, ah, não, você não pode ignorar, as pessoas estão ignorando o seu, né? Ignorando os caras que escrevem as coisas. Daí eu vou ler. Aí você vai lá no Twitter, lá, escreve algumas coisas lá. Aí os caras vêm com aquelas piadinhas. Que piadinha será que o Ricardo Hara se refere, mano? Seria as piadinhas de gado, mano? Ou você tá ofendido por te chamarem de gado, mano? Ou seria as piadinhas do Solid Snake, mano? Você me decepcionou, Ricardo Hara. É, eu acho que nesse ponto das piadinhas é bem normal o pessoal fazer piada contigo, tá ligado? Porque você mesmo meio que trouxe pra tua essa imagem de gado e sei lá o quê. Eu te entendo, Ricardo Hara. Eu te entendo perfeitamente, mano. Mas pode ficar tranquilo, mano. Isso é bem normal, tá ligado? As pessoas fazerem piadinhas com você. E eu não acho que você deveria se sentir tão ofendido com isso, beleza? Piadinhas, daí você vai fazer o quê? Tá bom, então vamos responder aqui os... Como o Michael diz, né? Os meus fãs, né? Nunca vi uma loucura dessa, bicho. Como é que fã pode escrever um monte de xingamento, um monte de loucura, velho? Os meus fãs... Cara, nessa parte eu acho que ele meio que se equivoca um pouco. Obviamente, Ohara, obviamente na internet sempre vai ter pessoas que vão vir só pra te xingar, pra te botar pra baixo. Isso sempre vai acontecer. Porém, eu acho que quando o Michael disse pra você ouvir os seus fãs, era pra ouvir as pessoas que realmente estavam te dando críticas construtivas, tá ligado? Era pra ouvir. Essas pessoas, não as pessoas que vinham só pra te botar pra baixo ou te xingar. Na minha opinião, você não ouviu as pessoas que realmente eram pra ser ouvidas, tá ligado? Porque aí vinha as pessoas realmente fazendo críticas construtivas, do tipo Pô, cara, para de expor tua sobrinha, mano. Não faz mais isso. Bota moderador nas lives. E você simplesmente respondia da maneira mais ignorante possível, tá ligado? Então, cara, querendo ou não, querendo ou não, você foi um pouco ignorante com as pessoas, mano. Isso é fato, velho. Isso é fato. E por isso que você se encontra nessa situação, beleza? Fazer com isso, mas não, cara. Tem gente que fala, não, Ricardo, você tem que batalhar aí, não sei o que, mas... Como, cara? Eu faço de tudo, bicho. Se eu deixo os caras de lá, eu sou ignorante. Se eu leio e respondo, eu sou ignorante. Meus fãs, que nem diz o Maico. Tô entendendo esses fãs, não, cara? Eu acho que nesse quesito, Hara, você realmente foi um pouco ignorante. Acho que não tem como contra-argumentar isso. Mas outra coisa que eu quero pôr em pauta aqui é que você tem extrema dificuldade em aceitar qualquer tipo de crítica, cara. Parece que você considera qualquer um que venha te dar alguma crítica construtiva como um hater. O que é exatamente ao contrário, mano. Os fãs te alertaram sobre toda aquela coisa da sua sobrinha, de você estar expondo demais ela e sei lá o quê. Eles te alertaram, mano. E você simplesmente não fez nada. Você só ignorou completamente a situação. E você age como se você estivesse na razão o tempo todo, tá ligado? Porque não é o que tá acontecendo, Hara. Não é o que tá acontecendo. Mas é claro, você não precisa me ouvir se você não quiser. Afinal, eu só sou um idiota com uma foto de lobo no perfil, né? Então, tudo bem. Vamos continuar aqui, mano. E a dificuldade do Hara em aceitar críticas fica muito mais em evidência nesse próximo vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Bom, se era a Thumb, né? Teve gente que ficou muito brava por causa da Thumb, né? Eu troquei, cara. Apesar de que o YouTube nem... O YouTube é os caras mais cri-cri que existem na internet. Qualquer coisinha, eles vão lá e deletam, e bloqueiam, e apagam essas coisas. Nem eles se importaram, mas... Mesmo assim, eu fui lá e troquei, né? Falei, vamos lá, né? Fazer o gosto do pessoal aí, né? Meus inscritos, né, cara? Mas mesmo assim, né? Aqui você vê um argumento do Ricardo Hara que não faz muito sentido, tá ligado? Por algum motivo, ele acha que deixar aquela Thumb tava normal. Não tinha nada demais. Uou, tava normal. E o argumento que ele usa é que o YouTube não falou nada. Então, se o YouTube não falou nada, tava normal, né? É... Não é bem assim, cara. O YouTube é um site que... Ele é bem quebrado de vez em quando. Ele não faz as coisas certas, entre aspas. E um belo exemplo disso é o HulkBR, que ele usava Thumbnail extremamente apelativa. O YouTube não fazia nada. Demorou pra tomar alguma providência. Eu não sei se tomou, tá ligado? O canal do HulkBR tá lá. Ele tá postando vídeo normal. O YouTube, sim, é uma plataforma cheia de problemas. E na cabeça do Ricardo Hara, é bom. Se o YouTube não falou nada, obviamente, eu estou certo, né? É, mais ou menos, eu acho que é assim que ele pensa, mano. A Thumb, troquei. Ah, teve gente que ficou criticando por causa que minha sobrinha estava aqui, né? Eu pedi pra ela me ajudar a gravar e ela acabou lendo uns comentários aí ruins pra caramba, né? Que eu sempre li, mas nunca ninguém se importou, né? E eu lendo, tudo bem, né? Agora uma criança dele, né? Eu lendo, tudo bem, né? Agora uma criança dele, né? Agora, esse ponto do Hara não fez sentido nenhum, cara. Tipo, você é um adulto, cara. Você tem 41 anos. Então, acho que pra você é uma situação diferente você ler comentários negativos, tá ligado? Você lê comentários negativos. Você é um adulto. Você tem 41 anos. Ok. Mas eu acho que é uma situação um pouquinho diferente quando é uma criança de 9 a 10 anos. Eu não sei qual a idade dela ao certo. Mas é uma situação um tanto quanto diferente quando uma criança de 9 a 10 anos lê comentários de gente um tanto quanto doente na internet, tá ligado? Eu acho que, cara, você deveria perceber essa pequena diferença, mano. Você é um adulto, cara. Ela é uma criança. Você vem com esse argumento de, ô, comigo ninguém nunca falou nada. Eu li esse tipo de comentário e comigo ninguém nunca falou nada. Mas quando vem uma criança, as pessoas começam a falar... Cara, óbvio, mano. Óbvio. É uma criança, mano. É uma criança, velho. Como assim admitiu eu, cara? Ah, sim. Minha sobrinha tirei daqui faz muito tempo, cara. Minha... A thumb. Até mudei a thumb, apesar do YouTube... Nem o YouTube ter ligado, mas... E aqui ele volta no ponto de que, ah, se YouTube não ligou, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que, cara, não é bem assim, tá ligado? Você tava, literalmente, expondo uma criança, mano. E eu acho que isso foi errado da sua parte, mano. Isso que o pessoal tava tentando te alertar, mano. Tipo, pô, tá errado, rara. Seus amigos tentaram te alertar. Mas mesmo assim, você ignorou e você, de certa forma, demorou pra tomar alguma atitude, mano. E nesse terceiro vídeo que eu quero mostrar pra vocês, ele aparentemente pede desculpa. Tudo bem, cara. Eu só não pedi desculpa porque eu achei que talvez fosse irrelevante, né? Mas tudo bem, cara. Se é isso, né? Que tem gente que escreveu aí, cara. Pedir desculpa. Tudo bem, então. Se a pessoa se sentiu ofendida e ter vindo aqui. Daí teve aquelas pessoas postar comentários ruins e aconteceu toda aquela situação, né, bicho? Então, tudo bem, cara. Apesar de não ter sido eu que escrevi, eu peço desculpas pra você que veio aqui e se sentiu ofendido. Cara, essa desculpa você vê que não veio do coração dele. Você vê que não veio dele. Foi meio que uma pressão popular pra ele pedir desculpas e ele atendeu esse pedido, tá ligado? Mas mesmo assim, você vê pontos que ele ainda não acha que tá errado. Que ele ainda acha que de alguma maneira ele tem razão. Basicamente, pra resumir esses três vídeos e pra dar uma resposta sincera ao Ricardo Rara aqui, mano. Basicamente, ele age como se todo mundo que faz alguma crítica construtiva a ele fosse hater. O que não é verdade, tá ligado? O pessoal tentou dar toque pra ele. Tentou falar, porra, o que você tá fazendo é errado. Bota o moderador. Tira aquela thumb. Só que, conforme eu mostrei pra vocês nesses três vídeos que ele postou. Eu não vi que ele tá realmente arrependido pelo que fez. Pelo contrário, eu vi uma atitude que ele acha que ele realmente tá certo. Porque o YouTube não falou nada. Então, eu tô certo e vocês estão vendo coisa onde não tem e sei lá o que. E é basicamente isso, cara. Ele tem uma grande dificuldade em aceitar críticas. E ele é muito relutante em admitir o erro, mano. Ele é muito relutante em fazer essas coisas. Então, no fim do dia, eu não sei se essas desculpas dele foram sinceras. Eu realmente não sei. Pode ter sido, pode não ter sido. Acho que só o tempo vai dizer. Mas, enfim, basicamente o intuito desse vídeo é trazer alguns pontos onde o Ricardo O'Hara é um tanto quanto teimoso em aceitar críticas. E eu só queria dar uma resposta a esses vídeos dele. Porque eu achei que ele se equivocou em alguns pontos. Que ele falou algumas coisas erradas em alguns pontos. Mas, cara, eu acho que no fim do dia o pessoal não tem nada contra você. Eu não tenho nada contra você. Eu acho que você até é um cara da hora, mano. Mas, infelizmente, você vem tomando atitudes erradas por um longo período de tempo. E é isso que o pessoal tá tentando te alertar, mano. E você age como se todo mundo fosse hater de você. Não é o caso, cara. Não é o caso. Mas, enfim, basicamente, se eu tivesse um recado final aqui pro O'Hara, dá um tempo da internet, mano. Fica um tempinho longe. E é isso, mano. É isso. Basicamente é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No mais que eu queria falar era isso. Então, obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo pra fortalecer o canal. E também de se inscrever aí. Muito obrigado pelo suporte recentemente, galera. Tenho ficado muito feliz mesmo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau, mano. Yeee!